Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tenho o chá pra mim que ele não vai morrer Eu tenho o chá pra mim que ele não vai morrer Eu tenho o chá pra mim que ele não vai morrer Eu tenho o chá pra mim que ele não vai morrer Eu tenho o chá pra mim que ele não vai morrer